Sr. Doutor, em 2005, eu não queria que ficasse vaidoso com o seu currículo, mas em 2005 perdeu as eleições autárquicas do Porto para Rui Rio, em 2011 perdeu a eleição interna do PS para António José Seguro. Sr. Doutor, acha que é o melhor político nacional a perder eleições contra políticos que depois perdem eleições? Bem, na verdade, nunca projetei depois neles, agora estamos a colocar uma questão, isto agora já só lá vai com o psicanálise, com essa questão. Não, mas travei essas eleições, de facto em circunstâncias muito difíceis, mas não sou nada responsável pelas derrotas que eles depois tiveram. Isso já foi com eles. Mas é curioso que eles depois perdem, curiosamente, agora que está a dizer isso, quer um, quer outro, em circunstâncias diferentes, são derrotados pela mesma pessoa. Pelo doutor António Costa, curiosamente. É sempre ele, certo. É curioso. E que agora se demite por causa de um parágrafo. Por causa de um parágrafo. O que significa que eu no final até acabo de ser derrotado por um parágrafo. Pois é. Porque é uma coisa... Isso é uma coisa verdadeiramente trágica. Fazendo toda essa cadeia de acontecimentos, de facto, no final... É a vida. ...foi meia dúzia de linhas que derrotaram o Sotor. É verdade. Vamos lá ver, se calhar não é muito grande o Sotor em 2017. Já lá há uns anos. Chamou a Pedro Nuno Santos. Um aparato chique stalinista de segunda categoria... De segunda categoria é grave. É grave. E também um caso de esquizofrenia política de elevado grau. Sim. Aí já. Esquizofrenia. Portanto, o Sotor passou de apoiar a aula direita do PS para apoiar a aula psiquiátrica do PS. Eu recordo-me mais ou menos dessas declarações. O que é que ele me terá feito? Para eu ter dito isto. Mas recordo-me essas declarações. Mas já agora contar-me o quê? Na sequência dessas declarações, nós tivemos um embate. O Pedro Nuno disse qualquer coisa a meu respeito. Porque eu não gostei, como é óbvio. Não teria reagido desta maneira. Mas depois lembro-me que Salveiro foi ele, julgo, foi ele que tomou a iniciativa de me telefonar e marcamos um almoço. E almoçamos um dia no Porto. Um belo almoço, aliás. E esse almoço foi um almoço fundamental na reconciliação. Porque nós nos dois temos alguma coisa de parecido. Porque somos um pouco intempestivos às vezes. Mas o melhor é, em vez de estarmos a dialogar através dos jornais, dialogarmos frente a frente. Não tenho conhecimento das conversas que nós temos. Como é evidente. Mas fiquei com uma grande, e tenho uma grande admiração pelo Pedro Nuno Santos, precisamente porque ele também é capaz de dizer essas coisas que eu disse na altura. E eu gosto das pessoas que são capazes de dizer essas coisas. Porque isso, do meu ponto de vista, revela frontalidade, revela e revela coragem. E não estou agora aqui a fazer o elogio de mim próprio. O meu objetivo é mesmo fazer o elogio do Pedro Nuno Santos. Muito bem.